Item 13, processo 48.55, 46, 2015, 37. Requerimento administrativo interposto pela Tijuá, participações e investimentos S.A., com vistas à definição da metodologia de repasse dos valores necessários ao reparo da unidade geradora 5 da UHE Três Irmãos. Diretor relator, doutor José Jorosa, informe que há pedido de sustentação oral. Estou conseguindo abrir, não sei porquê, mas ele está lá no SharePoint, para dar um refresh. Estou dando uma olhada no que está acontecendo. Estou dando uma olhada no Brasil. 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 Em junho de 13, a SESP comunicou a ocorrência de número 00713, sofrida pela UG05 da UHE Três Irmãos, em 21 de 6 de 13. Relatando que, durante o processo de sincronização da unidade, houve legislação indevida de um transformador elevador do gerador, que ocasionou danos à unidade geradora. A resolução autorizativa 4.558, de 2 de 14, autorizou a SESP, ao contratar os serviços e os equipamentos necessários, a recuperação da UG05, da UHE Três Irmãos, bem como estabeleceu os procedimentos para validação e para ressarcimento dos respectivos custos. Em 28 de março de 14, foi licitada a concessão da UHE Três Irmãos, mediante contratação de serviços de geração de energia elétrica, pelo menor custo de gestão dos ativos de geração, a GAG, sob o regime de alocação de cota da sua garantia física de energia e de potência, conforme o artigo 8º da Lei nº 12783, tendo a Tijoá participação em investimentos com o vencedor do certame. Após assumir a concessão da UHE Três Irmãos, em 10 de 10 de 14, a Tijoá solicitou a nenhuma intervenção no processo de reparação da UG05, para que a SESP contratasse o repare e a seguradora confirmasse a indenização do sinistro, subrogando, na sequência, os direitos e obrigações para a Tijoá, conforme previsto na Resolução 4.558. Em 24 de 12 de 14, foi publicada a Resolução Normativa 642, do qual estabeleceu os critérios e procedimentos para a realização de investimentos que serão considerados nas tarifas de aproveitamento de hidrelétrica alcançadas pela Lei nº 12783. E por meio de carta nº 24, de junho de 15, a Tijoá solicitou providências na forma de disponibilizar mecanismos que autorizam a possibilidade que a Tijoá inicie o reparo do G5, com reconhecimento dos investimentos como passível de adicional de receita para condicionar, ou seja, que os investimentos serem realizados para a recuperação do G5, seja tratado no âmbito da Resolução 642, e não nos termos da Resolução 4.558. Em 2 de julho de 15, foi realizada reunião na ANEL com o representante da Tijoá, a SESP e a Seguradora, no intuito de definir as ações a serem realizadas para o recebimento do seguro pela SESP e posterior transferência para a Tijoá. Em setembro de 15, a Tijoá protocolou o carta nº 42, informando que foi depositado em 1 de setembro de 15, pelo acesso na conta da Tijoá, um montante de pouco mais de R$ 8.700.000,00, referente ao seguro para o reparo da UG05, reforçando providências de forma a disponibilizar o mecanismo que autoriza ou possibilite que a Tijoá inicie o reparo da UG05, com reconhecimento dos investimentos como passível e adicional de receita do funcionário. E, por meio de correspondência nº 1.554, de 15, protocolado na ANEL, em 3 de 10 de 15, a SESP informou que o reparo do valor apurado pela Seguradora, a Tijoá. Após a realização do processo de licitação para a contratação do reparo da UG05, a Tijoá informou que, por meio de carta nº 52, de 12 de 15, ter concluído o referido processo de seleção e que a validade da proposta encerraria em 29 de 12 de 15. em 18 de 12 de 15, foi realizada em reunião entre a ANEL e a Tijoá, na qual a Tijoá manifestou que encaminhará a ANEL a proposta alternativa para a remuneração dos gatos previstos e possibilita o financiamento dos recursos para o reparo da UG05, diferente do que dispõe a resolução 642 e também a 4558. Em carta nº 1616, de fevereiro de 2017, a Tijoá apresentou, primeiro, a composição estimada global dos custos para o reparo da UG05 da UHE3 de mão, bem como a proposta de remuneração dos referidos gatos. A Tijoá informou que a solicitação de prorrogação da proposta para a ANEL que eu fiz até a data de 30 de 4 de 16, mediante ajuste monetário do valor. No sorteio público ordinário realizado em março de 16, o processo foi a mim distribuído. Em 11 de 3 de 16, a Tijoá protocolou carta de número 25 de 16, por meio do qual contextualizou a questão e a forma para disponibilizar o mecanismo e possibilitar o início do reparo da UG05. Em seguida, no dia 23 de março, recebi em audiência os representantes da Tijoá com a participação da SGR. Para fins de instrução desse processo, a SGR, por meio do ofício 64 de março de 16, solicitou a Tijoá informações complementares à proposta financeira da Andrix, no valor de pouco mais de R$ 29 milhões para o fornecimento eletromecânico referente ao reparo da UG05 da UHE3 de mão. E por meio de carta número 27, a Tijoá encaminhou informações solicitadas pela ANEL. A SGR analisou o assunto por meio da nota técnico 36 de 16 e submeteu a deliberação pela diretoria na 14ª reunião pública ordinária de 26 de 4 de 16. Entretanto, o processo foi retirado de pauta em atendimento ao pedido da Tijoá, após reunião realizada no dia 25 de 4 e com o compromisso de não haver alteração dos valores referentes ao reparo do UG05. Em 5 de maio de 16, foi realizada reunião com a participação dos diretores André Pepitoni, Tiago e a SGR, ocasião que os representantes da Tijoá reiteraram a necessidade de ressarcimento dos custos com a engenharia do proprietário e demais custos indiretos reparo do UG05, na UHE3 de mão, tendo em vista que esses custos não foram reconhecidos na nota técnica 36 da SGR. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Milton Sucupira, presidente da Tijoá, participação em investimentos assim. Bom dia a todos. O objetivo dessa apresentação é fazer uma contextualização do pleito da Tijoá, que está bem em linha do que foi lida pelo diretor-relator. Podemos botar em módulo? Bom, como foi dito aqui na apresentação do relator, o edital não previa o reparo da UG05, que estaria coberto na GAG, durante o leilão. Houve, então, a resolução 4558, de 25 do 2, autorizando a SESP a contratar o reparo e sendo subrogado para, no caso, Tijoá, e determinando os procedimentos de ressarcimento dos custos e previsão da utilização do seguro contratado. Em resumo, a SESP deveria ter contratado o reparo e subrogado para a Tijoá. A SESP não realizou a contratação da UG05 e a UG05 foi recebida pela Tijoá, totalmente indisponível e inoperante. Então, entendemos que, dessa forma, a resolução 4558 perde o seu objeto. Com base nisso, desde o início do processo, a Tijoá tem buscado, junto ao ANEL, alternativas para equacionamento da solução, visando o reparo da UG05 e também a utilização do seguro contratado. Tratativas, juntos com a SESP, resultaram no repasse do valor da indenização do seguro no montante de R$ 8.782.000,00, e que será integralmente utilizado para custear parte do reparo da UG05. A Tijoá, então, realizou uma licitação junto a empresas conceituadas no mercado para o contrato de fornecimento eletromecânico e a proposta vencedora foi a proposta da Andretz. Com vistas, então, à modicidade tarifária, a proposta não foi feita em termos de turnkey, tendo em vista o grau de incerteza da situação da máquina, que vem se deteriorando, então, desde junho de 2013. Com base nisso, a Tijoá, então, apresentou uma proposta com estimativa dos custos diretos e indiretos para o reparo da UG05. A proposta da Tijoá considera custos diretos e indiretos. Os custos diretos de contratação, com a contratação do fornecimento eletromecânico e equipamento, proposta vencida pela Andretz, no valor de R$ 29.334.000,00, e a contratação de um serviço de engenharia do proprietário, com o valor de R$ 5.866.000,00, dando R$ 35.201.000,00 de custo direto. Os custos indiretos já incorridos pela Tijoá e os que ainda vão ser incorridos durante todo esse processo, tais como a administração geral, a prestação de garantias, riscos e outros custos indiretos, monta em um valor de R$ 4.224.000,00, totalizando R$ 39.425.000,00. A gente deve observar também algumas coisas que foram positivas nesse processo, é de que, por exemplo, o valor total desse considerando não está considerando os encargos do setor que serão adicionados por ocasião do faturamento. Foi apresentado ao Anel um detalhamento rigoroso de cada item da proposta da Andrits, com valores de hora homem e todos os detalhamentos no cronograma de execução. O valor da Andrits, porém, pode variar, devido ao fato de que não foi possível abrir a máquina antes para avaliar os danos efetivos da máquina. Os recebimentos seguirão o fluxo de pagamentos aos fornecedores, portanto, para que não haja descasamento nem necessidade de financiamento externo. O valor da indenização do seguro será utilizado para a dedução dos últimos recebimentos pelo líquido dos impostos incidentes, tendo em vista que a TISOA protocolou junto à Receita Federal quanto possíveis impostos relativos ao repasso da indenização. Cabe notar aqui que o valor a monta desse processo é extremamente relevante em relação ao valor da GAG, que dá mais de uma GAG mensal do que a TISOA tem direito. Concluindo, o requerimento da TISOA contempla valores de custos diretos das contratações e custos indiretos associados aos serviços envolvidos no processo de reparo da UGC, especificamente. A TISOA de essa forma entende que a totalidade dos custos apresentados para cobrir essa atividade excepcional não se encontra na GAG original, conforme estabelecido no digital de leilão. Por conta disso, tendo em vista todo esse exposto e com o objetivo de viabilizar o processo de reparo da UGC, com a maior brevidade possível, a TISOA requer referimento de sua proposta para o reparo da UGC. Muito obrigado. Procuradoria. A questão aqui é uma definição de uma metodologia para ressarcimento de reparo em uma unidade geradora de uma usina que está submetida ao regime de cotas. A questão aqui, ao meu ver, é eminentemente técnico-regulatória, por isso, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Então, trata-se de processo para concluir a contratação dos serviços de recuperação do UGC, da UHE3 de mão, que se encontra parado desde junho de 13, antes do leilão em que a Tijoata sagrou-se vencedora para assumir a concessão em questão. E o procedimento para a recuperação do UGC, três de mão, foi definido pela resolução 4558, e em linhas gerais a resolução previa que a SESP contrataria o serviço para a recuperação da UGC e depois subrogaria o contrato para o vencedor do leilão. Previa-se reconhecer que a parcela dos custos eficientes e prudentes relativos tanto ao diagnóstico quanto ao reparo dos danos da UGC, da UHE3 de mão, não coberto pelo seguro, deveriam ser ressarcidos da pessoa jurídica que neles incorresse. fosse ela a SESP ou o condicionário vencedor da licitação. E a edição da resolução 4558 teve como objetivo principal permitir que o seguro que a SESP dispunha à época do sinistro pudesse ser utilizado em prol da multiplicidade tarifária. Como não estava claro como se daria a transferência da indicação prevista pela seguradora ao eventual novo condicionário da usina, entendeu-se como mais adequado que a contratação fosse iniciada pela SESP e posteriormente subrogada ao condicionário que vencesse o processo licitatório pela concessão da UHE3 de mão. Ocorre que a SESP não chegou efetivamente a contratar o serviço de recuperação da unidade e subrogá-la a Tijoá, mas conseguiu posteriormente transferir o recurso do seguro. Assim, embora não tenha seguido o rito expresso na resolução, o propósito da utilização do seguro foi alcançado. Ainda resta avaliar os gastos incluídos pela SESP quando a sua eficiência, prudência e veracidade. Como regra geral, para o tratamento dos investimentos a serem considerados nas tarifas, foi editada a resolução normativa 642 e resultado da audiência pública 31 de 14. E nesse normativo, no caso sinistro da UG5, seria tratado a ocorrência grave. A Tijoá alega que o modelo para o ressarcimento da resolução 458 e da resolução normativa 642 atende as condições para a recuperação da UG5 frente ao montante envolvido a ordem de 30 milhões de reais. Como a receita da GAGA é da mesma ordem de grandeza dos investimentos a serem realizadas, a considerada firme não ter recurso para fazer frente aos valores. Assim, a Tijoá fez a proposta para receber os valores de recuperação da UG5 conforme o fluxo de caixa previsto para o pagamento dos fornecedores. Para se evitar a necessidade de financiamento dos valores envolvidos os depósitos da distribuidora para a Tijoá seriam realizados em tempo para que os recursos fossem devidamente repassados aos fornecedores. Na concepção da resolução 642 foi previsto um afundo de recursos para tratamento de ocorrências graves uma vez que já se identificavam dificuldades para a obtenção de financiamento ou pagamento direto pela distribuidora por reembolso na proporção das cotas e mediante a determinação da ANEL na liquidação financeira da contratação de cotas de garantia física e potente. A CCR realizaria a inserção do valor a ser recebido pelo gerador como dado de entrada na liquidação financeira da contratação de cotas de garantia física e potência sendo efetuado o pagamento direto por cada distribuidora mas somente após concluída a recuperação da UG. A SRG entende que na resolução 642 a pendência apontada pela Tijoa estaria na liberação dos recursos que ocorre após a entrada de operação adequada ao G. Dando tratamento para essa questão o procedimento restante da norma poderia permanecer inalterada. Ademais conforme aponta a SRG a alternativa trazida pela Tijoa não foi avaliada no âmbito da abertura da audiência pública da resolução entretanto a época foi considerado mais adequado liberar os recursos após a realização do serviço com a comprovação dos gastos por ser a forma mais próxima de confirmar o valor expedido na audiência pública não houve nenhuma contribuição contrária a essa proposta e as superintendentes consideram e eu concordo que para montantes muito grandes frente a receita ordinária o embolso pode gerar problema financeiro e não parece razoável a contratação de um financiamento com repasse dos custos aos cotistas sendo que não há recurso provisionado para essa finalidade e nesse sentido propôs e eu acato que o poder se ia utilizar no caso da UHE3 para avaliar o procedimento de liberação dos recursos conforme o cronograma de desembolso eventualmente caso se mostre adequado revisitar a resolução 642 para prever também essa modalidade ou seja como o valor é muito alto se você deixar para o final a empresa não tem como então vai soltando conforme o cronograma a liberação em linha com o encaminhamento proposto pela Tijuá a SRG considera que a utilização da indenização do seguro pode ser abatida nas últimas parcelas devida ou eventualmente utilizada no caso do descasamento entre o recebimento do recurso e do desembolso a SRG deverá realizar esses possíveis ajustes como também acompanhar o cronograma físico e financeiro identificando-se a pendência ela deve dar comando a CCE para suspender ou reduzir a liberação dos recursos ainda sob o recurso do seguro a Tijuá informou que não obteve da Receita Federal posicionamento quanto em isenção tributária natural no caso de indenização a dúvida decorre do fato da indenização ter sido recebida pela CES e transferida pela Tijuá o voto que resultou na resolução 4558 associado ao termo compromisso celebrado pela CES e Tijuá bem como o termo de pagamento de equitação celebrado pela CES e a seguradora configura que o recurso é de fato de indenização nenhum do seguro para tratar a recuperação do G5 eventual tributação aneraria o consumidor de energia que terá que arcar com essa diferença de recursos assim propõe incluir na resolução autorizativa o artigo deixando claro tratar de indenização para recuperação da UG5 o recurso transferido pela CES titular do empreendimento à época do sinistro a Tijuá atual titular do empreendimento entretanto propriamente na contratação do reparo do G5 a Tijuá realizou o processo de concorrência privado pelo menor preço tendo a André que se apresentaram o melhor propósito financeiro e essa proposta com valor de pouco mais de 29 milhões tem execução prevista em 12 meses iniciando em junho de 16 o titular apresentou a declaração de que os serviços contratados para a realização dos investimentos no reparo do G5 atende as melhores práticas em prol da multiplicidade tarifária e da segurança do empreendimento além dos custos para a contratação do reparo do G5 um contrato de fornecimento de elétrico mecânico a Tijuá apresentou também custos associados à gestão do contrato de fornecimento mecânico 20% do valor do contrato e taxa de bonificação de despesas BDI composto por administração central seguro de garantia risco de despesa financeira e lucro em torno de 17,29% do valor do contrato posteriormente a audiência ocorreu no dia 23 de março em resposta à SRG com informações complementares à proposta financeira da André que a Tijuá informou que a rubrica do BDI foi apresentada conforme de utilização de parâmetros objetivos que são praticados na administração pública e que poderiam ser utilizados para o reparo da UGC tais valores se referem à contratação de administração geral dos contratos prestação de garantias risco de atividade e demais custos eventuais indiretos da administração na proporção de 12% dos custos diretos em relação às despesas adicionais entendo não proceder o pleito a linha do entendimento da SRG basicamente esse entendimento motivou a retirada do IDAPA da reunião no dia 26 do 4 de 16 de modo que a concessionária tivesse a oportunidade de interagir com a diretoria da agência e eventualmente trazer novos elementos ao debate entretanto passado esse período minha convicção não se alterou conforme passa a discorrer o BDI é um elemento orçamentário destinado a cobrir despesas do prestador de serviços que se classificam como indiretos e também atender o seu lucro não é o caso do contratante a concessionária a Tijuá está contratando reparto em estrutura própria da própria concessão e portanto não se justifica o acréscimo de custo a ser pago ao consumidor com essa rubrica como mencionado no item 43 desse voto a Tijuá alegou que o uso da denominação BDI para relacionar os itens que poderiam ser utilizados na recuperação da UG 5 a mim parece a mesma estrutura e natureza do BDI a menos do lucro a despesa financeira de modo que permaneça com a percepção que não cabe em sua consideração seja com o rodo BDI seja com outra denominação o segundo elemento não aceito se refere a gestão do contrato de fornecimento eletromecânico a Tijuá informa que esse item tem como objeto a atividade de acompanhamento técnico do progresso físico e financeiro do serviço incluindo acompanhamento técnico da execução do escopo do contrato de fornecimento eletromecânico esclarecimento de orientações técnicas relativas especificações do serviço além de apoio na interface entre a Tijuá e a Andrix em interlocuções posteriores esclareceu tratados de engenharia do proprietário tendo que o objeto pretendido é uma atribuição ordinária da concessão já coberta pela receita do custo de gestão de ativo da geração a GAG no modelo de cotas a função da concessionária é primordialmente manter e operar a usina e nesse contexto a queima de uma unidade geradora inerente à concessão possível de ocorrer e portanto o acompanhamento das obras gestão do contrato de engenharia e do proprietário etc estão dentro das atribuições esperadas pelo titular da concessão contratar terceiro para gerir o contrato de fornecimento eletromecânico pode ser até feito uma vez que a concessionária tem autonomia de gestão mas não pode requerer mais recursos para isso em reunião realizada em 5 de maio de 16 com os diretores André Pepitone e Tiago Corrêa a Tijuá citou como exemplo a aprovação do orçamento e do cronograma de desembolso para o fornecimento temporário de energia elétrica nas instalações necessárias dos Jogos Olímpicos e para Olímpicos do Rio 2016 que trazia a previsão tanto de BDI quanto de engenharia do proprietário no caso lá para Light no caso da Olimpíada entendo a incidência do BTI em engenharia do proprietário e considera adequado por ser uma atividade estranha a concessão da Light ou seja não é algo que está entre as atribuições da concessionária diferente do caso da UHE 3 de mão que é a sua obrigação recuperar o equipamento danificado seguido trago o detalhe da deliberação no caso da Olimpíada e as diferenças que a meu ver não se justificam a suposta correlação alegada pela Tijuá na resolução de 2015 de janeiro de 2016 homologou o orçamento e o cronograma de desembolso apresentado pela Light para realizar as atividades necessárias ao fornecimento temporário de energia elétrica às instalações do Cluster Barra da Tijuga para os Jogos Olímpicos e para o Olímpico do Rio 2016 no termo da Lei 1373 de 2015 que autorizou a distribuidora a executar os procedimentos necessários para garantir o fornecimento de energia elétrica temporária para os Jogos A citada resolução aprovou o preço global do orçamento composto pelos custos diretos do serviço a ser prestado em um adicional de 10.05 correspondente ao BDI As atividades necessárias compreendem realizar obras prestar serviço alugar máquina de equipamento material necessário para implantar infraestrutura temporária para o fornecimento de energia elétrica em baixa e média de tensão e a instalação de geradores para o funcionamento como segunda alimentação Os serviços referentes ao fornecimento de energia temporária serão executados de forma indireta pela distribuidora e no processo de homologação pela ANEL do orçamento e do cronograma de desembolso for analisado o processo de seleção das contratadas bem como a documentação apresentada pela distribuidora Importante ressaltar que a lei 1373 reconhece que as atividades associadas ao fornecimento temporário vão além do ponto de entrega definido pela regulamentação vigente sendo que tais atividades não são atualmente desenvolvidas pelas distribuidoras no cumprimento do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica conforme o artigo primeiro da referida à lei assim fica claro que a light ao contratar serviços contratar terceiro para implantar instalações e o fornecimento temporário de energia elétrica necessário ao jogo Rio 2016 desempenha atividade diversa seu contrato de concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica daí a possibilidade do tratamento de custos indiretos à contratação e no caso dos jogos do Rio a light é efetivamente uma prestadora de serviços sendo portanto adequada a previsão de IBDI diferentemente do reparo da UG5 da UHE3 de mão pela Tijoá que faz parte das obrigações da concessionária e configura a contingência normal do contrato de concessão para geração de energia elétrica em regime de cotas com isso a recuperação dessa unidade geradora é atividade ordinária à concessão da usina ou seja o valor originário da UHE3 deve suportar as despesas de gestão e acompanhamento do reparo da UG5 entretanto ainda que tivesse algum caminhamento conceitual o pagamento da BDI e da gestão do contrato de fornecimento considera ainda que os elementos fornecidos pela Tijoá não se sustentam para autorizar a incorporação do desembolso nos custos para recuperação da UG5 se não vejamos o que foi chamado primeiro de BDI depois de contratação de administração geral dos contratos prestação de garantia de riscos e atividade e demais custos eventuais direto reduziu 17,29 para 12 no caso 17,29 havia discriminação de composição do valor 12% não quanto a se comparar os procedimentos os percentuais dos itens que compõem o BDI que parecem ser equivalentes ao da nova nomenclatura seria uma administração de 5,92 seguro mais garantia 0,51 risco 1,48 totalizando 7,91 para chegar aos 12 custos eventuais os custos de eventuais indireta administração que em princípio é o que sobrou deveria ser superior a 4% ou seja cerca de 70% do valor previsto para a administração o que seria um despropósito ao propor algo que não é exatamente o BTI mas a administração geral dos contratos associados aos outros itens poderia até haver um sombreamento com a gestão do contrato de fornecimento eletromecânico como não há um contrato ou algo similar com especificação do serviço não se justifica sua aceitação para a gestão do contrato de fornecimento eletromecânico ou engenharia do proprietário simplesmente foi arbitrado um percentual em relação ao contrato de fornecimento não há especificação de serviço minuto de contrato tomada de preço nada que em base o percentual solicitado indica adequação do valor no caso da light e dos serviços para as olimpíadas por exemplo houve um processo de seleção para a contratação de serviço além disso agrava-se o caso agrava-se o caso ou o fato de se tratar o contrato de parte relacionada em que os interlocutores da contratante de joar e da contratada de CSE a energia se confundem ante o exposto entendo que a liberação dos recursos para a recuperação do G5 deve-se limitar ao montante relativo ao contrato de fornecimento eletromecânico no valor de pouco mais de R$ 29.300.000 sem impostos com o desembolso conforme o cronograma anexo ao minuto de resolução por fim em ressaltos que o G5 está anoverando há quase 3 anos e essa situação não pode continuar assim faz necessário estabelecer um marco firme e um cumprimento rigoroso do cronograma proposto para desenvolver a unidade geradora do sistema então do exposto e considerando que conta do processo em tela voto pela aprovação da resolução de forma minuto anexo e autoriza a participação e investimento a concluir o processo de contratação da recuperação da unidade geradora 5 da UHE 3 de mão no valor de R$ 29.334.280 estabelece cronograma de desembolso com recurso para funcionar o serviço público de distribuição de energia elétrica na proporção das respectivas Código de Garantia Física e de potência da UHE 3 de mão é o voto em discussão é aqui eu acho que tem uma situação que reforça a nossa ideia de rever essa forma de cobrir os custos com essa operação e manutenção das instalações nessa modalidade de cota e aí a área já está estudando isso para a gente propor alguma coisa que caminha na direção da última licitação que foi feita com bônus da concessão para que a concessionária possa ter lá um recurso e gerir e ser a responsável por fazer esse tipo de intervenção nas instalações e veja que aqui estamos aproximando de 3 anos que a usina está fora que a unidade está fora de operação claro que teve a situação que foi relatada que o sinistro aconteceu ainda quando estava sob a responsabilidade da SESP teve a transição tudo mas é um prazo muito largo aí para essa unidade estar fora de operação e agora estamos autorizando a contratação que ainda tem um tempo para a recuperação então certamente vai aproximar aqui do prazo de construção de uma usina não é razoável isso então eu acho que uma das questões relevantes aqui é que essa forma de gerir essas intervenções não está adequada isso deve ser alguma coisa que deve ser precificado na receita da concessionária e ela fazer o conta e risco dela eu acho que temos que caminhar nessa direção bem aqui eu de fato jurosa fiquei com uma dúvida se talvez BDI não pelas razões até que você bem explorou mas se na na GAG que definimos ela cobra esse tipo eu chamaria de custo indireto dessa supervisão do trabalho que será feito da recuperação da unidade quer dizer de fato conceitualmente falando eu concordo com que você tem essa diferença que você bem estabeleceu aqui entre uma contratação da forma como foi feito para lá e fazer aquelas atividades em função das olimpíadas eu acho que é uma situação um pouco diferente mas certamente a empresa ou com recursos próprios ou de terceiro tem um gasto inerente à supervisão desse tipo de trabalho então a primeira dúvida é isso estaria de alguma maneira contemplado na GAG eu fico um pouco com essa dúvida agora é claro que tem uma situação que não está muito aprofundada aqui no voto também não era o caso mesmo mas que essa unidade por ela está fora de operação já há muito tempo e a GAG certamente contempla a operação de toda a usina então muito provavelmente deve haver uma compensação a ausência de uma cobertura de custos para essa finalidade com aquele gasto que ela não está sendo ela não está incorrendo porque não está operando a quinta unidade claro que deve ter algum gasto de preservar a unidade como está lá de fazer de alguma maneira a supervisão para não deixar a situação piorar mas eu acredito que isso também tenderia a ter uma certa compensação exato eu até fiz uma solicitação um questionamento a superintendência de regulação nesse sentido que lá é uma usina que tem cinco máquinas instaladas lugar para mais três mais cinco máquinas instaladas sendo que a operação ao longo desse período desde a queima está sendo efetuada para apenas quatro máquinas a gente não pode dizer que não teve uma compensação ou um pagamento aí não vou dizer a maior mas vamos dizer o seguinte o pagamento foi normal e a empresa teve de fato algum benefício nisso não quis quantificar aqui no meu voto mas a gente tem uma ideia de valores a área então mas isso eu entendo que não é para compensar uma coisa pela outra então até por isso que eu não quis colocar dizendo você recebeu aqui então isso daí vale como compensação não é isso até porque nós entendemos eu e a área entendemos que a GAG contempla esse serviço essa por ser uma empresa de engenharia essa atividade ela não é estranha a concessão ela é uma atividade rotineira que pode acontecer de queima de equipamento de qualquer equipamento lá dentro e se assim nós não tivéssemos entendido eu acho que aí a GAG sim nós teremos que fazer um ajuste na GAG deles falar assim não a GAG está de forma equivocada vamos arrumar a GAG para que não só para esse caso e sim perpetuar para frente mas eu acho que a solução disso de estudo que nós não temos que outros equipamentos fazer a mesma coisa passa por esse estudo que nós vamos fazer a luz do que fizemos naquelas naquelas últimas usinas que foram no ano passado que lá foi contemplado um valor a mais dentro da GAG justamente para futuramente quando ocorrer algum tipo de sinistro a empresa toma as providências sem necessidade de vir aqui reclamar ou pleitear algum valor injurosa a meu ver essa questão se a atividade é estranha ou não a concessão ela não está muito bem aplicada nesse caso porque quando se estabeleceu a GAG era para operar e manter a usina então é um valor foi até fui até relator da resolução normativa sobre esse tema e o que se questionava na época que a GAG é um valor muito baixo em relação ao valor do empreendimento como um todo se eu não me engano o caso de Três Irmãos a GAG gira em torno de 30 milhões por ano algo nessa pouquinho mais pouquinho menos ou seja imagine uma usina de Três Irmãos o complexo hidrelétrico que é com a receita de 30 milhões por ano então naquela época antes ainda da licitação os empreendedores discutiam se houver algum problema na usina a GAG não tem assim o ganhador da licitação que vai receber a GAG não tem menor condição de atuar para sanar o problema tendo em vista o valor da GAG e a magnitude do empreendimento então aqui não é uma questão acho que essa abordagem se é atinente ou não a atividade está sendo executada ela não está bem própria a exploração desse conceito eu acho que o conceito tem que ser explorado aqui é a magnitude do evento do valor da usina com a magnitude da GAG então a gente observa que houve um sinistro na partida esse sinistro já era conhecido e que a solução desse sinistro hoje de acordo com é que eu vou me inferir os números que foram apresentados pelo empreendedor que é 29 milhões e pouco a colocação da turbina que é praticamente o valor da GAG no ano inteiro aí fica a pergunta que o Romeu colocou e que eu também questiono é esse custo indireto da supervisão do trabalho de um sinistro da magnitude da GAG de um ano inteiro no empreendimento ele está coberto na GAG? quer me parecer que não mas é uma dúvida que fica André a gente não pode dizer que é o custo indireto de um ano de GAG não é isso e a análise de ser estranho ou não a concessão é muito válido e muito próprio porque é o seguinte uma atividade que não é própria da sua concessão você tem que contratar gente especializada para tal que você não tem ninguém em princípio você não teria esse caso é um equipamento da sua própria concessão tudo bem não foi não ocorreu durante a operação quando ele já tinha assumido sim mas é um equipamento igual os outros que lá estão funcionando isso está contemplado a manutenção a gente não pode pensar que é manutenção de limpeza de pátio não é isso manutenção numa usina ele requer acompanhamento de contratação de terceiro inclusive da adenda que diz o seguinte para contratação própria de pessoal ou de terceiro para manutenção eu entendo eu entendo que essa manutenção é esse tipo de manutenção ou seja se não fosse uma turbina fosse um transformador é a mesma coisa olha preciso recuperar o transformador ele vai lá contrata a recuperação do transformador e acompanha não tem diferença nisso eu não consigo entender a diferença André eu só queria também fazer uma observação jurosa evidentemente o razoável seria que a gente pudesse identificar a composição que definiu a GAG porque em condições normais pela experiência que nós temos a definição de custo de manutenção ele estabelece um percentual mas em condições normais você tem uma atividade de manutenção normal e que tem uma base muito forte de manutenção preventiva esses custos são avaliados e são definidos em determinado percentual eu evidentemente não me aprofundei na questão da definição da GAG mas era importante verificar uma são os custos de manutenção percentual relativo a operação de manutenção considerando em condições normais no momento que você tem um sinistro e aí um sinistro nesse caso um sinistro de grande porte evidentemente que os custos do equipamento ele está sendo considerado eu também não acho muito interessante quando a gente parte para valores percentuais quer dizer eu vou em função do equipamento estabelecer um percentual em cima daquele valor do equipamento então se o equipamento for mais barato o percentual é menor se o equipamento for mais caro o percentual é maior evidentemente na nossa avaliação esses custos ocorreram é um custo do processo de licitação é um custo do processo de supervisão é um custo do processo de comissionamento isso é um custo que é possível aferir é possível demonstrar esse custo então eu nem iria para uma questão eu simplesmente vou colocar um percentual em cima do equipamento porque a partir daí eu tenho uma avaliação que eu não consigo comprovar mas eu acho que tem um custo adicional aí que é possível ser comprovado que pode ter sido feito com recurso próprio pode ter sido feito por terceiro dependendo da estrutura que a empresa tiver mas que esse custo a mais existiu existiu que custo é esse então é importante nem a gente vá para o extremo e simplesmente aceitar um percentual de x por cento e chamar esse de BDI que não cabe agora o que eu percebo é o seguinte uma condição normal de operação e manutenção que seria com ênfase muito maior na preventiva que está considerado na GAG esse é um custo diferente e que custo é esse eu acho que isso aí é que é o grande desafio é encontrar que custo é esse para na nossa avaliação e aí leva em conta o futuro quer dizer o que a gente precisa fazer no futuro porque vai existir situações dessas e é fácil simular isso aí eu tenho uma operação normal e se eu tiver um sinistro eu conheço todos os equipamentos que estão usando das substrações vamos pegar os equipamentos aí equipamento tal eu vou ter um custo já que vou zerar eu vou neutralizar porque o custo do reparo o custo de equipamento vai ser compensado mas tem um custo aí por trás que não é uma manutenção normal não é uma licitação é um acompanhamento é uma fiscalização é um comissionamento que eu posso usar recurso próprio ou terceiro tá então aí também eu não aceitaria esse extremo é um percentual disso mas tem um custo eu acho que esse custo poderia ser reconsiderado eu queria talvez trazer alguns elementos que não estão propriamente no voto também de novo não deveriam estar mas veja desde 2013 essa unidade está parada o contrato com a empresa prestadora de serviços se eu não me engano vence agora ou num prazo muito curto já tinha sido prorrogado para permitir que fosse retirado de pauta eu concordo que aqui existe uma área nebulosa se tem ou se não tem o custo cabe demonstrar os custos é o empreendedor ele que tem que trazer os valores relacionados eu entendo a dificuldade pelo fato da máquina não poder ter sido aberta então teve que estabelecer o engenheiro do proprietário como porcentagem isso não me deixa confortável julgar valores com base em porcentagem da mesma forma como o diretor Revi eu não acho que é o adequado bem aqui me parece que ainda cabe recurso então eu acompanharia hoje com bastante conforto a posição do diretor relator porque ele garante que não há sombreamento e cabe ao investidor demonstrar que daquela parcela em que ele estipulou um valor tem que separar lá o que é o joio do trigo e eventualmente trazer para a gente renalizar mas eu acredito que hoje a situação de conforto para garantir que essa unidade entre no prazo são mais 12 meses é julgar o incontroverso porque ali para mim não tem dúvida e eu acho que a gente não poderia aqui julgar colocando com pagamento dobrado então acho que o relator ele teve esse cuidado olha na dúvida se parece que tem ele não me demonstra que não tem não cabe eu acho que essa é a posição de cautela eu concordo com essa observação essas observações foram feitas talvez essa ideia do Thiago seja adequada ou seja para esse estágio do processo eu acho que o incontroverso é autorizar o fluxo como foi sugerido pelo relator o valor da contratação se na execução do serviço restar comprovado um gasto e também restar comprovado que esse gasto não está coberto pela GAG e eventualmente uma receita que ele tenha tido tenha auferido pela GAG da quinta máquina que não operou então eventualmente fazer uma apuração eu digo excepcionalmente porque eu acho que isso não deve ser o procedimento em regime mas excepcionalmente nesse caso em alguma medida existe a dúvida talvez o relator não tenha que tenha aprofundado um pouco mais a própria área mas essa questão que o próprio Reif colocou eu tendo a compreender também dessa forma quer dizer eu acho que a manutenção que de alguma maneira está contemplada na GAG eu acho que trata-se de uma manutenção vamos dizer assim rotineira quando você tem um sinistro dessa natureza e eu insisto concordo portanto que não se trata do meu modo de ver aqui do conceito de BDI eu acho que é um custo indireto que tem desde administrar o sinistro que foi que ocorreu a seguradora a licitação a contratação do serviço a supervisão lá do serviço que será feito tem algum gasto que eu sinceramente tenho dúvida não estou dizendo que não está eu tenho dúvida se ele está quantificado está contemplado de maneira adequada na GAG então como também tem essa outra questão da GAG da quinta máquina talvez pudéssemos deixar aqui em aberto não precisa de recurso em aberto a possibilidade no caso então da apuração do valor final fazermos nesse nesse momento uma avaliação dos custos efetivamente em corrida e cabe o agente apresentar esses custos essa avaliação da GAG se está ou não contemplado ali e eventualmente essa avaliação do valor da receita da GAG da quinta máquina para fazer uma avaliação se restaria ainda alguma complementação eu não sei o que lhe parece mas assim de pronto nós não estamos dizendo que vamos dar cobertura a isso tem uma abertura dele fazer o pleito no momento certo eu acho que a abertura do pleito pode ser em qualquer momento não tem necessidade de a gente deixar essa abertura aqui eu entendo eu entendo que é o seguinte a gente deliberar do jeito que está o dispositivo ele pode lógico ele incorrendo em curso ele pode apresentar um recurso mostrando olha eu tive esses custos aqui e faz uma nova análise eu não tenho eu não tenho nenhuma restrição a isso o que eu não acho que nós deveríamos deixar aberto esse processo né você entendeu eu acho que nós tínhamos que deliberar aqui tudo bem eu concordo que nem o Tiago falou e cabe ele depois se for o caso ele comprovar que teve outros custos e o pedido de consideração cabe o que nós poderíamos deixar em aberto que eu acho que nesse caso excepcionalmente o prazo de não de 10 dias para recurso para não prejudicar ele pode deixar ele é olha você ter o prazo até a sei lá a conclusão do reparo eu acho que aí sim para ele fazer um pedido de consideração a gente excepcionalizar o prazo de 10 dias porque em 10 dias ele não teria ele não teria o tempo não seria um recurso vamos colocar que a gente não está julgando isso então não é objeto de recurso aí não tem que ser o prazo de 10 dias caso a gente consiga comprovar ele tem o prazo necessário para fazer o pleito ok também nesse sentido o recurso não funciona porque não se trata de reformar a decisão que está sendo encaminhada agora se trata de deixar claro nessa possibilidade não é agora depois de incorrido lá depois de executado o serviço a gente fazer essa avaliação do item específico ver se cabe reconhecer algum custo indireto em função de tudo que já foi colocado talvez não precisa mesmo estar endereçado na decisão é deixar aqui registrado claro essa posição de que essa decisão não fecha as portas para um pleito dessa natureza mas é nesse sentido que eu acho que contempla de uma maneira adequada o que aqui foi comentado exatamente e a sinalização que nós estamos dando é o que nós vamos avaliar posteriormente é a efetiva apropriação dos custos porque uma coisa a gente partir de um percentual agora outra coisa é a gente avaliar com comprovação que o agente vai fazer dos custos efetivamente desencorridos então aí a gente dá uma faz uma analisação mais completa ok então eu acho que dessa forma eu acho que fica fica contemplado aí essa preocupação eu acho que pode ser eventualmente registrado na ata não precisa ser necessariamente na decisão está também lá na frente dizer olha isso aí já não cabe recurso porque é uma coisa que nós estamos aqui de acordo com o compromisso de ter essa abertura no momento oportuno que ele se ele entender pertinente ele também vai fazer o agente naturalmente essa avaliação dos aspectos que comentamos a quinta máquina da operação os custos efetivos o conceito de custo indireto não de um BDI aqui uma remuneração então ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu também voto com o relator com essa consideração de que o agente uma vez executado as atividades possa vir comprovar caso ocorra custos adicionais de manutenção o análise da agência eu também voto com o relator deixando também então em aberto essa possibilidade e proclamo que a diretoria decidiu então por autorizar a Tijuá participações em investimento S.A. concluir o processo para a contratação da recuperação da unidade geradora 5 da usina hidrelétrica 3 Irmãos no valor de pouco mais de 29 milhões de reais e estabelece também o cronograma de desembolso com o recurso das concessionárias de serviços por distribuição de energia elétrica na proporção das respectivas cotas de garantia física e de potência da UHE 13 Irmão e fica então aqui registrada a possibilidade da empresa caso entenda pertinente no momento apropriado fazer o pleito para uma eventual cobertura desses custos de supervisão enfim os custos indiretos com essa recuperação da unidade próximo item títido 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 títido